Quando você decide trocar a mobília da sua casa, uma cadeira, por exemplo, você vai até a loja, escolhe o produto e compra. Bem simples. Mas quando se trata de um órgão público, essa compra é realizada através de um processo licitatório. Mas será que a população sabe como esse processo de compra funciona? Nada. Não entendo nada sobre. Não sei, quer dizer, tem processo, coisa de processo mesmo. Eu acho que seria um processo para se licitar o que eles querem comprar. Ah, isso... licitação aí, né? Ah, aí não sei. Não, nem ideia. Talvez por uma licitação, alguma coisa assim. Provavelmente deve ter alguma licitação. Tipo um concurso onde várias empresas participam e o menor valor ganha, alguma coisa assim. Como você pode ver, algumas pessoas até entendem como funciona esse processo de compra. Mas é um pouco complexo entender todo o processo de licitação para a compra de uma simples cadeira. A arte que aparece na sua tela mostra de uma forma simplificada como funciona o processo. No caso, vamos usar o exemplo da compra de cadeiras realizadas recentemente no parlamento. No primeiro momento, ainda numa fase interna, surge a demanda de adquirir uma nova cadeira. E após avaliação da procuradoria, setor de compras e da presidência da casa, segue o fluxo do processo. Nessa fase ainda, é definido o valor médio do produto, com base no valor médio aplicado no registro de preços, na compra do mesmo produto ou similar em órgãos públicos de todo o Brasil. Só após essa fase estar concluída, é que o edital é publicado, com a especificação do produto, no caso a cadeira. Nesse edital da cadeira, está previsto todos os requisitos e o valor máximo que será pago. Depois da publicação do edital, as propostas são apresentadas, conforme constou no edital. Neste caso, a proposta escolhida será a que tiver o menor valor apresentado pelas empresas, que participaram do pregão. Após a apresentação da proposta e a escolha do vencedor, se esse cumprir todos os requisitos do edital, o resultado será homologado e segue para o próximo passo. Caso o vencedor não cumpra esses critérios, o segundo colocado assume o lugar e assim por diante. Definido o vencedor do processo, só nesse momento é que o contrato é assinado pela Câmara e a empresa ganhadora do certame. Após, é conferido se essa cadeira é a que foi solicitada no edital. Só após essa conferência é que o pagamento é realizado. E por fim, a cadeira chega até o órgão público. Cabe lembrar aqui que o preço final do produto inclui a entrega destes itens. Recentemente, a Câmara de Vereadores substituiu mais de 100 cadeiras. Algumas não eram trocadas há mais de duas décadas. Vale lembrar que elas não são usadas só pelos vereadores, mas também por servidores e assessores. O processo também trata sobre a aquisição para novas cadeiras para o plenarinho. O presidente da Casa, vereador Manuel Badic, do União Brasil, durante a sessão plenária do dia 11 de junho, fala sobre esse processo. O processo completa um ano na próxima quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, que foi quando a fase interna iniciou. A solicitação da dispensa partiu da divisão de patrimônio desta Casa, em 13 de junho de 2023, que é quem justamente acompanha a situação dos móveis e demais bens da Câmara. Se entendeu naquele momento a necessidade de substituição das cadeiras desse plenário, plenarinho, salas de reuniões e outros espaços, justamente por conta do tempo das que até então tinham. Após a longa e técnica tramitação interna, que iniciou no dia 13 de junho de 2023, o processo teve a fase externa, iniciada em 30 de novembro de 2023, com a publicação do edital. Publicação do edital. Para entender um pouco mais sobre a importância do processo licitatório, conversamos com o pregoeiro da Casa e integrante da Comissão de Licitações, Giovanni Costa, que explica como funciona essa licitação. Um processo licitatório é aquele processo que a Câmara ou qualquer órgão público utiliza para adquirir um bem, um serviço, uma obra, né? Ele é um processo que segue princípios, um deles é o princípio legal, né? Que ele deve seguir toda a legislação e o rito processual, né? Além disso, tem o princípio da segregação de funções, onde cada setor ou pessoa executa uma parte do processo, né? Para se atingir o resultado final, né? E dentro do processo licitatório, a gente pode fazer um pregão, uma concorrência, tem o leilão, no caso de alienação, né? Temos o diálogo competitivo e um concurso. Geralmente se usa o pregão, né? É o pregão mais usado, né? Que é para bens e serviços comuns. Se for um bem ou um serviço especial, pode usar concorrência e atualmente, com a lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ele segue o mesmo rito do pregão. Giovanni lembra que o edital é amplamente divulgado em veículos de imprensa e nos sites da Câmara e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Qualquer cidadão ou empresa podem solicitar a impugnação do processo, caso encontre alguma irregularidade. O processo é publicado na página da Câmara, ele é publicado no listacom, que pode ser acessado pelo site do Tribunal de Contas do Estado ou pela própria página da Câmara. Ele é publicado em jornal, ele é publicado no Diário Oficial do Estado e ele também é publicado no Compras.net, porque o edital, quando a gente vai fazer uma aquisição, ele é enviado para o Compras.net. Então é feita uma ampla publicidade desse processo para qualquer pessoa poder acompanhar, inclusive impugnar, né? Qualquer pessoa ou qualquer empresa pode impugnar o processo se ela achar que alguma coisa não está de acordo. Todos os processos podem ser acompanhados através do site do Tribunal de Contas do Estado, portal.tce.rs.gov.br Você também pode conferir na página inicial do site da Câmara, num link direcionado até a página do listacom. secure do céu. Féc Participação Féc Bag portfolio Féc 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 Legenda Adriana Zanotto